Eu queria fazer uma intercelação para que distribua quer os decretos de lei de 2010-2011 do Governo do Partido Socialista, o Morando da Troika, já agora umas notícias sobre o julgamento que aguarda Paulo Campos e Costa Pina e também José Sócrates, e eu compreendo o nervosismo do deputado Brilhante Dias, hoje percebeu-se o que é que a geringonça foi e percebeu-se também quando só José Sócrates fica bastante nervoso.